Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Tá saindo mais um vídeo, aliás, saiu, é esse, né? Ah, vai, é mesmo? Segundo vídeo da nossa série dos novos uniformes que estão sendo lançados. Então, ó, antes de você falar, pô, faltou o uniforme desse clube aqui, se liga no primeiro vídeo, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado e também no final desse vídeo vai aparecer naqueles cards especiais. Vai lá dar uma olhada, tem no Real Madrid, Barcelona, Borussia Dortmund, Juventus, muito time legal, muito uniforme bonito. E, por exemplo, já tinha lançado o primeiro do Leicester City naquele vídeo, o azul maravilhoso tá lá. Agora o Leicester City lançou os outros dois, um rosa e um preto. Daí eles estão aqui nesse segundo vídeo e, obviamente, eu não pus nenhum do uniforme azul, porque senão ia ficar repetitivo, né? Já tá no primeiro. Não tem o porquê colocar nesse aqui também. Então eu já peço aquele like monstruoso pra você se inscrever se você não for inscrito, ativar o sininho, ficar ligado nos uniformes e comentar qual que é o mais bonito, qual que é o mais feio. Muita gente tá pedindo pra fazer, pegar alguns uniformes de algumas equipes gigantes que saiu da Europa e comparar o da temporada passada com essa temporada que vai começar. Vocês acham isso interessante? Que clubes ficaria legal comparar? Deixem nos comentários tudo. Lembrando que esse é o segundo vídeo da série, o primeiro tá no comentário fixado. Clica lá no link e assiste se você não viu. E se você já viu, assiste de novo porque é muito bom, beleza? Então galera, fiquem aí com os novos uniformes. Tamo junto. Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!